Na Finlândia, um homem atacou pelo menos oito pessoas com uma faca na cidade de Turku. De acordo com a polícia local, duas pessoas morreram. Uma pessoa foi presa após um tiroteio. A Finlândia é um país tradicionalmente pacífico, mas seu serviço da inteligência elevou o nível de ameaça terrorista em junho, dizendo que tinha descoberto alguns planos relacionados com o terrorismo em seu território. Não está claro se o ataque foi um ato terrorista.